Segue o impasse, segue a indefinição se esse jogador permanecerá no time do Grêmio, a pior parte é que ele já não vinha sendo utilizado, então a gente não sabe realmente como vai ser o futuro desse jogador. E eu vou falar sobre isso, só que eu preciso te lembrar que essa coluna aqui é assinada por KTO, kto.com, te recebe lá pra dar uma brincada, fazer os seus palpites, e usa o cupom PAXHOPAGAR20% em cima do teu primeiro depósito, vale muito a pena, é muito legal. E tem mais anunciantes aparecendo aí daqui a pouquinho aqui nessa coluna, se tu quiser ser um deles também, pode entrar em contato comigo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Luiz Felipe Macedo, também conhecido como professor aqui na Rádio Pachola, tô com meus vídeos de opinião, minha coluna diária, e é só uma opinião, não tem verdade universal, mas eu sempre te convido a comentar, se inscrever no canal, deixar teu like, e tu pode me seguir também nas minhas redes sociais, eu sou o LZF Macedo, tanto no Twitter quanto no Instagram, vou ficar muito feliz de conversar contigo por lá. E que bagunça na semana passada, né? A gente tem aí uma indefinição sobre Fernando Henrique, volante do Grêmio, que eu vejo muita qualidade nele, se ele vai permanecer no Grêmio, se ele vai pro Cruzeiro, se ele vai pra outro time e tal. E tudo isso acontece por falhas de comunicação. Eu acho que os sistemas internos dentro do Grêmio ali não estão funcionando muito bem. O Serri fala uma coisa, o Romildo fala outra, o Denis Abrão fala outra, o Amodeu fala outra, o Roger Machado fala outra. Eu acho que esses processos todos não estão coesos, a galera não tá se conversando muito bem. E aí isso expõe, por exemplo, esse caso do Fernando Henrique. O que aconteceu? O Fernando Henrique não vinha sendo utilizado no time do Grêmio, conseguiu fazer um acerto ali o empresário dele pra ele ser emprestado pro Cruzeiro, o Grêmio num primeiro momento liberou. Tem áudio do Diego Serri liberando o Fernando Henrique para viajar lá pra Belo Horizonte. O Fernando Henrique vai, só que daí o Romildo Boluzan volta atrás, diz que não, não vai liberar pro Cruzeiro, o Cruzeiro é o adversário direto, tem que voltar, ele vai ser utilizado aqui e tal. Só que o empresário tá reclamando que não, tem o áudio do Serri dizendo que já tinha liberado, aí o Grêmio dizendo que não, avisou sim pro empresário que era pra ele retornar antes. E aí se deu agora uma, um grande furdunço, uma grande incomodação por causa dessas falhas de comunicação. E agora quem é que tá com a razão? É o empresário do Fernando Henrique? É o Diego Serri? É o Romildo Boluzan? E o único que tem a perder com isso é o próprio Fernando Henrique. Não vou falar do time do Grêmio, não vou falar da torcida do Grêmio, por quê? Porque apesar de eu achar o Fernando Henrique muito bom jogador, e na minha opinião ele tem que ser o primeiro dessa linha sucessiva pra ser o primeiro volante do Grêmio ali, porque eu vejo ele muito melhor do que Thiago Santos, vejo ele muito melhor do que Michel, vejo ele melhor do que Lucas Silva, vejo o Fernando Henrique com mais qualidade que esses jogadores, ele não vinha sendo utilizado pelo Roger Machado. Roger Machado quando foi perguntado numa coletiva, ele mesmo falou, ah, acho que o Fernando Henrique entrou uma vez comigo só, ou duas, ou não entrou nada. E ele entrou sim com o Roger Machado naquela recopa gaúcha contra o Glória. Só que a questão é o Fernando Henrique pro Roger Machado não tava nessa linha sucessiva, tava lá no final, tava atrás do Sarará, atrás do Thiago Santos, atrás do Lucas Silva, atrás de vários outros jogadores. Então o Fernando Henrique já não vinha sendo utilizado. Então por que fazer todo esse escarcel em volta desse jogador? Que bom, que bom que o Grêmio tá vencendo, que bom que essas coisas não estão interferindo agora no resultado dentro de campo do Grêmio. O Grêmio tá aí a vários jogos invicto, tá dentro do G4, tá se encaminhando pra Série A, que é justamente o que a gente tá precisando, e eu acho que o Fernando Henrique poderia ser útil dentro de campo pro time do Grêmio. Mas já que ele não vinha sendo útil, então que se resolva essa situação da melhor forma possível para que ele, Fernando Henrique, consiga desenvolver o seu futebol. Por quê? Porque ele tem contrato com o Grêmio, se eu não me engano, até 2024. E como eu vejo ele como um bom jogador, eu acho que ele é o futuro sim do Grêmio, porque eu gosto muito do futebol do Fernando Henrique, então que ele vai jogar. Por quê? Porque se ele tá atrás de Thiago Santos, Lucas Silva, Sarará, de vários outros jogadores, agora tem o Lucas Leiva ainda, se ele tá atrás de todos esses jogadores, é claro que ele não vai fardar aqui no Grêmio. Então que ele consiga encontrar uma nova casa pra que ele vá jogar, porque ele precisa de ritmo de jogo. Aí o que eu penso também? Não precisava liberar pro Cruzeiro, Cruzeiro é adversário direto. Eu não liberaria nenhum jogador pro adversário direto. Achei errado ir o Fernando Henrique pro Cruzeiro, o Rildo pro Bahia. Mas ao mesmo tempo, o Fernando Henrique precisa de sequência, precisa de jogo, precisa de ritmo de jogo pra conseguir colocar o seu futebol à disposição do Grêmio posteriormente. E sim, eu boto fé nesse jogador. Então no meu vídeo de hoje, tudo que eu quero é que se defina de uma vez essa situação do Fernando Henrique. Ele vai ficar aqui? Ele vai ser utilizado no time do Grêmio? Ou ele consegue achar um novo espaço pra ele? Vai pro Juventude, por exemplo, jogar uma Série A? Eu quero que o Fernando Henrique jogue. Eu quero o ritmo de jogo pra esse jogador, porque eu vejo qualidade nele. Apesar de psicologicamente, eu sentir que ele fica muito abalado, com muita facilidade, todas as vezes que ele apareceu, inclusive com o Felipão, todas as vezes que ele apareceu, eu achei que ele foi muito bem. É claro, alguns erros, mas oscilação natural de um jovem que tá no seu primeiro ano de profissional naquela época. Agora, cada vez mais, ele tem que pegar ritmo pra se consolidar como um bom jogador na posição. Feito, pessoal, essa foi a minha opinião de hoje. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixa o like. Se não gostou, deixa o like também. E comenta aqui embaixo se tu gosta do futebol do Fernando Henrique. Você acha que ele deveria procurar novos ares, ir pro Cruzeiro mesmo, ir pra um outro time? Se ele deveria ser aproveitado aqui no Grêmio? Eu quero saber o que tu pensa. Então coloca aqui nos comentários e me segue lá nas minhas redes sociais também. Eu sou LZF Macedo tanto no Twitter quanto no Instagram.